Foi perto das 11 horas da manhã do domingo, na PR-566, a cerca de mil metros da entrada para a comunidade de Sessão Progresso em Francisco Beltrão. Esse carro seguia sentido Beltrão quando saiu da pista e capotou em uma lavoura. Os bombeiros foram acionados para o atendimento aos ocupantes do carro com placas de Itapejara do Oeste. Tinham três vítimas dentro do veículo, era um casal com uma mulher grávida e o filho de dois anos. Ninguém sofreu lesões muito graves e foram todos encaminhados para o hospital regional.